Estamos de volta para falar da chuva forte e persistente que atinge duramente a cidade de São Paulo. As chuvas começaram na noite de domingo, provocando alagamentos, queda de árvores e interdição de vias importantes da capital. Carros encobertos pela água. Ruas viraram rios em vários pontos da cidade. Quem precisou sair teve que se arriscar. Já passei na mesma situação, 7 horas da manhã já estava nesse jeito. Aí eu enfrentei, né? Agora eu vou fazer o mesmo caminho de volta. Do mesmo jeito, nada baixou. São Paulo amanheceu debaixo d'água. Chove direto desde a noite de ontem. 114 milímetros de temporal. É o maior volume em 24 horas para o mês de fevereiro, nos últimos 37 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Você não tinha visto a rua nessa situação? Não, é a primeira vez. Em Osasco, moradores gravaram um deslizamento no Morro do Socó. O menino de 7 anos foi soterrado, mas resgatado com vida e levado para o Hospital Municipal de Barueri. A circulação de trens da linha 9 num trecho entre Osasco e Santo Amaro foi interditada. Já moro aqui em São Paulo há 22 anos e eu nunca vi isso na minha vida. Estou há meia hora tentando chegar aqui na Alfa Vila e não consigo acesso para lá. Está difícil. É um pouco triste, né? Porque quando chove bastante assim, inunda tudo e empata o transo, tudo, né? Na rodovia Fernão Dias, uma das dezenas de árvores que caíram na capital atingiu um veículo. Na zona norte da cidade, este ônibus foi arrastado pela lama. Nas marginais Chietê e Pinheiros, vários pontos de alagamento impediram a circulação de veículos. O rodízio de carros foi suspenso. Este daqui é um dos trechos do rio Pinheiros que transbordou. Lá embaixo funciona uma ciclovia que ficou encoberta pela água e do lado funciona uma linha de trem que vem da zona oeste da cidade. Durante todo o dia ela ficou desse jeito, totalmente interditada. O corpo de bombeiros recebeu 857 chamados para enchentes, 150 desabamentos e 130 quedas de árvores. 90 pontos de alagamentos foram registrados, 66 intransitáveis. A CEA GESP, Central de Abastecimento de Produtos Alimentícios, ficou alagada e as atividades foram suspensas. Agentes da Defesa Civil foram mobilizados, 166 pessoas ficaram desabrigadas. Mais de 40 escolas municipais, 37 estaduais e 43 postos de saúde suspenderam atendimento. Preocupação de momento, que as águas ainda estão bastante altas, tivemos bastante acumulado. A chuva ainda persiste, não com tanta intensidade e quantidade, mas porém ainda persiste. Como a gente tem o solo bastante úmido e a nossa principal preocupação é o deslizamento de terra. A previsão é que a chuva continue, por isso é importante seguir algumas orientações da Defesa Civil. Água borrenta descendo em grande quantidade do morro, verificou qualquer rachadura, qualquer anomalia na sua estrutura da sua casa. Muitas vezes uma inclinação de poste, uma inclinação de árvore. Evitem esses locais de inundação, de alagamento. Esperem as águas baixarem. É importante também a gente orientar a população para que não tenham contato com essas águas. Muitas vezes a água é contaminada e a gente pode ter um problema de saúde posteriormente. É verdade. E a Prefeitura de São Paulo informou que os moradores que tiveram casas afetadas pela enchente poderão pedir isenção do IPTU no ano que vem. Em viagem ao exterior, o governador João Doria pediu que as pessoas evitem sair de casa. O governo ofereceu kits dormitório, higiene pessoal, limpeza e vestuário às cidades afetadas.